Olá pessoal, bem-vindos ao canal do EngenharBim. Meu nome é Fabrício e este é mais um vídeo de Habit Dicas. Pessoal, na dica de hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos parametrizar o tubulão que a gente fez na aula passada. Na aula passada, se você não assistiu, que é essa daqui, em youtube.com.br engenharbin, nesta aula aqui, de modelagem e lançamento de tubulões. Nesta aula aqui a gente fez a modelagem do tubulão. Eu vou deixar este link aqui desta aula na descrição deste vídeo. Então o que aconteceu? A gente fez apenas a modelagem e agora a gente quer o que? A gente quer parametrizar, a gente quer deixar a nossa família mais inteligente, a gente quer alterar alguns parâmetros em função daquilo que eu quero com relação a dimensões. Se eu quero a base um pouco com um diâmetro maior, se eu quero um diâmetro do fuste maior, se eu quero um comprimento de fuste maior. Obviamente, o que vai definir isso são nossos ensaios, a sondagem, a SPT, a tensão admissível do solo e tudo mais. Aqui a gente está fazendo a modelagem disso, certo? Então vamos lá. Primeiro, uma dica rápida para vocês. Engenharbin.com, nossa plataforma EAD para ferramentas BIM, voltados à área de engenharia, principalmente, parte de projeto executivo, projetos estruturais, pessoal da arquitetura que também tem interesse nesses assuntos, também fique à vontade para poder acompanhar. Aqui vocês encontram dois cursos gratuitos e outros cursos pagos, entre eles, ferramentas projetos no Revit de alvenaria estrutural, projetos de concreto armado, Nevisworks, criação de famílias, robots, structural analysis, que é a ferramenta de dimensionamento estrutural da Autodesk, que dimensiona concreto armado, estruturas de madeira e estruturas metálicas. Muito em breve a gente vai lançar mais conteúdo aqui na plataforma, então fiquem ligados. Olha só, uma plataforma simples, rápida, ágil, eficiente. Então todo mundo que está estudando aqui está gostando bastante, a gente está recebendo feedback muito bacana. Qualquer curso aqui que você esteja interessado, se você vier aqui e clicar, você vai acessar aqui a página do curso, onde você encontra aqui a descrição do curso, mais algumas informações, todos os cursos possuem um vídeo explicativo, tá? E o conteúdo programático, logo aqui embaixo, tá vendo? Todas as aulas detalhadas módulo a módulo, tá vendo aqui? Esse curso aqui é muito grande, é um curso de alvenaria estrutural, no qual a gente faz toda a modulação dos blocos, análise estrutural, a gente faz lançamento de carregamentos, combinações, a gente fala sobre vento, a gente pega a norma de vento e a gente faz o lançamento nessa nossa estrutura aqui das cargas de vento, para ver o que acontece com relação à parte de flexo compressão, para a gente poder fazer um pré-dimensionamento dos blocos aqui estruturais. É um curso muito bacana. Para você cadastrar é gratuito, alguns cursos são pagos, outros gratuitos, entretanto todos eles emitem certificado. Se você clicar aqui num curso, vamos pegar o de Robot, por exemplo. Se você vier aqui, clicando aqui, tá vendo? Você tem aqui, essa aqui é a parte de navegação do aluno, onde você pode navegar por estes comandos aqui, ou por estes aqui, tá? Se você quiser deixar tudo aberto aqui, ó, todas aqui as aulas do curso. Todos eles têm um certificado, então ao final do curso vocês serão direcionados para uma avaliação simples, na qual se vocês tirarem aí, tiveram aproveitamento de no mínimo 60%, certificado emitido automaticamente. Para toda e qualquer aula, caso vocês venham aqui, por exemplo, ó, em uma aula dessa, vai aparecer aqui o vídeo, né? O assunto do vídeo, e logo aqui embaixo tem o campo de dúvidas e comentários aqui. Se você tem uma dúvida específica com relação a essa aula, você vai digitar aqui embaixo a sua dúvida, não precisa mandar e-mail, a gente já recebe as notificações. Aqui você pode colocar, você pode anexar o seu projeto, você pode colocar vídeos, você pode colocar imagens, você pode colocar link, enfim. Detalhe aqui a sua dúvida, que a gente vai receber uma notificação, que vocês estão com aquela, tiveram aquela dúvida. A gente recebendo essa notificação, logo em seguida a gente responde, e vocês também recebem a notificação, tá? Então, além da notificação na própria plataforma, vocês também recebem um e-mail informando que a pergunta de vocês foi respondida, tá? Como eu disse, pessoal, muito simples. Então, qualquer curso que vocês tenham interesse aqui, dúvidas, qualquer dúvidas que vocês venham a ter, a gente responde dentro da própria plataforma, certo? Bom, vamos lá, então? Vamos lá no Revit, ó. Vamos deixar, então, nossa família mais inteligente, digamos assim, né? Para editar essa família aqui, poderia dar dois cliques direto aqui, ou poderia vir aqui em editar família. Vamos lá em editar família. Tá aqui o nosso tubulão, certo? Que ele tem algumas dimensões pré-definidas. Lembrando que a gente tem aqui, ó, rapidamente, a gente tem um curso de criação de famílias, tá? Que eu vou explicar para vocês aqui, se ficar algum conceito batido, ou se você tiver um interesse maior e aprender como é, que modela aí diversos tipos de famílias, fiquem à vontade aqui para o nosso curso de criação de famílias, tá? Esse curso aqui, ó. Então, esse curso aqui, ele tem mais, ele tem, acho que são quase 30 aulas, 28 aulas sobre o assunto. Portanto, se você quiser mais informações sobre isso daqui, a gente tem um curso aqui de criação de famílias. Se você não tem o desejo, assim, de criar famílias mais complexas, o que eu vou passar para vocês aqui pode ser que seja suficiente. Então, vamos lá, ó. A parte, vou aqui para a minha vista frontal, vou aqui editar aqui a minha revolução, que a gente criou essa forma aqui com o comando revolução, né? A gente viu isso na aula anterior. Vou apagar essas cotas aqui para não criar qualquer tipo de problema. Esse aqui eu vou deixar. Bom, eu quero criar um parâmetro que vai definir primeiro aqui o meu comprimento do fuste. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui o seguinte, ó. Eu vou pegar uma cota, vou clicar nessa cota aqui, ó. Vou clicar aqui, ó, no nível de referência. Pega aqui o nível de referência, que aqui, ó, é a nossa cota de arrasamento, tá? Seria aqui o topo da nossa fundação. Se eu tivesse aqui um bloco, ok, poderia fazer a modelagem do bloco aqui também. Se aqui for diretamente no pilar, seria aqui a nossa cota aqui, topo da fundação e base do pilar, né? Vou pegar o nível de referência, que seria o nosso nível de fundação, né? E vou vir aqui, ó, até o comprimento final aqui do fuste, né? O fuste nada mais é do que este elemento de menor diâmetro aqui do nosso tubulão, que faz a ligação, que recebe o carregamento e transmite aqui para a base do tubulão. Criei ali uma cota, certo? Vou clicar nessa cota e vou clicar aqui, ó. Essa ferramenta aqui de parâmetro, se você está trabalhando com uma versão anterior aí ao Revit 2017, ele vai estar por aqui, tá? Aqui a gente tem alguns parâmetros aqui. Se eu clicar neste botão, eu vou criar um parâmetro de cota. Aqui a gente tem algumas opções, como parâmetros de família e parâmetros compartilhados, que é exatamente o que está descrito aqui. Parâmetro de família não pode aparecer em tabela ou identificadores, que seriam os tags. Parâmetros compartilhados, sim, aí eles podem aparecer em tabela, a gente pode tabelar, a gente pode chamar tag para eles, enfim. Vamos deixar aqui em parâmetros de família. Aqui, no nome do parâmetro, eu vou colocar comprimento do, vou colocar a maiúscula aqui bonitinho, vou digitar de novo, não tem problema, comprimento do FUST. Parâmetro de tipo ou parâmetro de instância? Parâmetro de tipo, se você ainda não sabe, parâmetro de tipo, quando você está lá no projeto, você pega uma família e clica aqui em editar tipo, você vai alterar todas as famílias daquele tipo. Então, se eu quero, por exemplo, alterar a largura de um pilar através do seu tipo. Se eu digitar tipo aqui, eu posso selecionar um pilar só. Editei tipo, mudei e apertei OK, ele vai mudar de todos os outros daquele mesmo tipo. Parâmetro de instância são os parâmetros que ficam aqui nas propriedades. Ele só vai alterar o parâmetro daqueles elementos que estão selecionados, ou daquele elemento que está isolado que você selecionou. Vou deixar parâmetro de instância. disciplina comum, tipo de parâmetro linear, não tem como mudar, porque é um parâmetro de cota. E o parâmetro de grupo sob. Qual é o grupo? Aqui, está vendo? O grupo aqui é outros, o grupo aqui é texto, o grupo aqui é gráficos. Eu quero deixar no grupo cotas mesmo. O parâmetro deste, este parâmetro debaixo deste grupo. Editar dica da ferramenta. Gente, isso aqui é bacana. Apesar do nome ser bastante sugestivo, se eu vier aqui, eu posso escrever o seguinte. É uma dica, que eu não sei, eu posso estar elaborando um template para uma outra empresa, para terceiros, para um treinamento. Então, eu posso colocar dicas aqui, né? Este parâmetro altera o comprimento do FUSTE em metros. Certo? Então, eu venho aqui, vou em aqui, aperto OK. Vim aqui, dou um OK e vou carregar no meu projeto. Tenho que substituir a versão existente e seus valores de parâmetros. OK? Cliquei aqui, vou pegar qualquer um deles. Lembra que a gente falou que é um parâmetro de instância? Olha só, embaixo do grupo cotas, eu tenho aqui, comprimento do FUSTE. Este parâmetro altera o comprimento do FUSTE em metros. Bacana, né? Então, se eu vier aqui e digitar agora 15 metros, o que acontece? Olha lá, o meu FUSTE, este comprimento deste FUSTE aqui, tem 15 metros. Se eu quisesse que todos os tubulões tivessem 15 metros, eu venho aqui, tenho que selecionar todos. E aí, eu coloco aqui, sei lá, 18 metros. Vamos colocar 18 para todos. Está vendo? Ou então, se eu tivesse colocado isso como parâmetro de tipo, eu teria que vir aqui em editar tipo, aí ia aparecer aqui, comprimento do FUSTE. Aí, eu não preciso selecionar todos. Certo? Porque ele já é um parâmetro de tipo. Deixa eu voltar todos aqui para 15 metros. E agora, vamos alterar um parâmetro lá, para o nosso diâmetro da base. Então, vamos lá. Vou dar dois cliques aqui, vou abrir a família, fazer a mesma coisa, editar a revolução. Está vendo? O meu comprimento do FUSTE já está aqui. E agora, este daqui, já está com a cota aqui, vou deixar ela aqui, de 90 centímetros. Seria, na verdade, o raio do meu FUSTE, porque ele vai rotacionar, ele vai revolucionar e vai ficar com 1,80 metros. Este daqui é o meu eixo. Então, eu vou fazer o seguinte, vou criar para cá também. Poderia até colocar um parâmetro largura da base e criar um campo calculado e multiplicar por 2. Mas é um processo um pouquinho mais demorado, que eu posso mostrar para vocês em outros vídeos. Olha só, eu vou colocar aqui, raio da base. E também vou colocar como parâmetro de instância. Vocês já perceberam a diferença qual é o parâmetro de tipo para o parâmetro de instância. A diferença, né? Debaixo de cotas também, eu vou deixar sem nada aqui. E coloquei aqui, raio da base. Se eu vier aqui, der aqui um concluir, carregar no projeto e substituir a versão existente, olha só, eu tenho um outro parâmetro aqui chamado raio da base. Se eu vier aqui e colocar 1,20, o que vai acontecer? Olha só, está vendo? A minha base agora tem um raio de 1,20 e uma largura total, ou um diâmetro, digamos assim, de 2,40. Certo? E basicamente é assim que funciona a parametrização. Obviamente tem muitas outras maneiras de se parametrizar uma família. Basicamente é isso. Esse é apenas um parâmetro de cota. Mas parâmetros servem para, principalmente, deixar a nossa família adaptável e inteligente para as situações de projeto que nos exigem que altere as suas dimensões ou outros parâmetros. O tipo de material é um parâmetro, por exemplo. Então, sempre que eu tenho algum parâmetro que ele se altera ao longo do projeto, eu tenho uma família que ela seja ali uma família meio específica e tem uma certa padronização, mas ela sofre algumas alterações ao longo dos projetos, a gente vem e faz esse tipo de coisa. A gente parametriza. Para quê? Para não precisar ficar modelando novamente a família. Eu aproveito a minha mesma família e coloco parâmetros. Deixa eu editar ela aqui de novo rapidinho, só para mostrar para vocês aqui, para onde vão esses parâmetros aqui. Aqui em propriedades, modificar propriedades, aqui em cima, tipos de famílias. Está vendo? Aqui estão os parâmetros, certo? Parâmetro do material, comprimento do fuste, espessura. Aqui são alguns parâmetros que já existiam. Se eu vier aqui e colocar 15 aqui, o que vai acontecer? Olha só. Se eu vier aqui e colocar 2, está vendo? Vou colocar aqui 15 de novo. Mesma coisa aqui. Se eu colocar 1,50, ele vai alterar. Está vendo? E aqui eu posso colocar os parâmetros que eu quiser. A gente trabalhou aqui apenas com parâmetros de cotas. Poderia trabalhar assim com uma quantidade muito grande de parâmetros. Mas como eu disse, é essa contribuição que eu consigo passar para vocês em apenas um vídeo. Se vocês gostaram do assunto com relação à parte de criação de famílias, ou se vocês têm alguma dúvida, procurem aí, digitem aí, escrevam nos comentários. Certo? Pessoal, muito obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.